E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é a resolução comentada do Windmill Windmill é o Windmill Cube, né? Ele é esse cubo aqui Que, se você não percebeu Eu vou fazer aqui o padrão Ele chama o Windmill por causa do padrão Que ele parece um munho de vento Vamos voltar aqui então Se você não sabe o que é a minha playlist Se você não sabe o que são as minhas resoluções comentadas Nessas resoluções eu pego e embaralho o cubo E vou montando, falando o que eu tô fazendo E dando algumas dicas pra resolver o cubo Vamos lá então, vou começar embaralhando E conversando um pouco pra dar uma enrolada Vamos lá então Eu vou falando algumas coisas importantes Que você tem que saber pra resolver esse cubo Primeira coisa importante É você saber a orientação das peças Principalmente de meio Essas aqui são um pouco mais fáceis, né? Que é só ver onde encaixa Depois assim, aqui Tá encaixado É muito mais fácil Só que os meios, tá vendo que aqui já ficou errado? O certo seria isso aqui, ó Vou jogar aqui pro lado Virar e voltar Esse seria o certo Tá reto Então tem que prestar atenção nessas coisas, né? E é basicamente isso que você tem que saber pra montar esse cubo Ele não tem paridade Diferente de outros cubos aí Tipo Fisher Cube E se você não viu minha playlist de resoluções comentadas com dica Eu já fiz do Mirror Cube E do Fisher Eu vou deixar a playlist aqui nos cards E na inscrição Só clicar pra ver Vamos começar a resolver, então Primeiro passo É fazer a cruz Vamos lá fazer a cruz, então Ah, e se você também não sabe resolver o 3x3 Aqui nos cards e na inscrição Vê lá, senão você não vai conseguir montar esse cubo Vai ser bem difícil, né? Eu vou falar vários algoritmos que não tem Que não tem Que tem no 3x3 Mas como já sabe, né? Não precisa falar Vamos lá, então Tô fazendo a cruz normal A parte que é igual no 3x3 A parte que é igual no 3x3 Eu não vou ficar explicando muito Só tem que tomar cuidado com esses centros aqui Vou fazer desse verde Ó, eu coloquei aqui pra cima E ó, eu vou encaixar aqui Tá errado Eu viro E agora abaixo E tá certo Beleza Vamos fazer mais um aqui Fiz E abaixei Agora eu vou colocar os cantos Os cantos Eles sempre ficam pro lado mais baixo Tá vendo que aqui tem um lado mais baixo e um lado mais alto Os cantos sempre vão ficar Pro lado mais baixo Por exemplo Não estaria certo eu colocar assim Isso aqui tá errado O certo é assim Tá? Só pra... Só pra... Só pra vocês conseguirem... Só pra vocês não montarem errado, né? Que vocês não montam errado Vamos lá então Eu vou colocar os primeiros Que é colocar os meios Todos vieram aqui Ó, pra quem não percebeu ainda Os meios são esses que só tem uma cor São esses que tem uma cor E eles são meio compridinhos Os quadrados Mais ou menos quadrados São os centros Mas então eu vou tirar esse daqui Também é um algoritmo de 3 por 3 Tirei daqui Tá aqui em cima E agora como é que eu faço? Eu coloco em cima do centro Da cor correspondente E testo Como é que eu faço pra testar? Vejo se encaixa Encaixou? Tudo bem Faz o algoritmo pra esse lado Não encaixou? Eu viro pro lado que ele vai Ele vai pra esquerda Então eu viro pra esquerda E... Aqui vai encaixando, né? Só tô testando pra mostrar Pra vocês Mas já vai encaixar Então é só isso Eu testo aqui Encaixou, deu certo Não deu certo Vira pro lado que ela tem aqui E faço o movimento Aqui como vai pra direita Então eu tenho que fazer o movimento Pra direita Que é Vira pro lado contrário Sobe Vira pro lado contrário Abaixa Volta Volta E Encaixa Beleza? Mais um aqui Esse aqui Já tá na cor correspondente Eu venho aqui e vou testar Encaixou certinho Esse encaixar certinho Que eu falo É quando eu formo Um ângulo de 90 graus Aqui Fica Paralelo Quer dizer Paralelo não Fica Fica perpendicular Paralelo Paralelo Meu Deus Então eu vou fazer aqui Vira pro lado contrário Levanta Vira pro lado contrário Abaixa Volta E Encaixa Mais um aqui Esse aqui Já vou fazer um pouco mais rápido Vou testar aqui Deu certo Mesmo movimento Gente Tem Algumas pessoas que estão reclamando Nos meus vídeos Que eu faço muito rápido Eu vou ensinar agora Como é que faz Pra você Mudar isso Não é você comentar No meu vídeo Porque eu não vou deixar De fazer rápido Porque Primeiro Meu computador Não é muito bom Se for um vídeo Muito comprido Ele não consegue salvar E vocês não tem vídeo Segundo A minha internet Não é muito boa Então se o vídeo Ficar muito comprido Eu não consigo postar Ou demora muito E terceiro Você pode deixar O vídeo mais lento Como? Você vem aqui Nas opções Ou aqui Depende de como Você estiver assistindo Arrumar enquadramento Aqui no celular E aqui no computador Nas 3 barrinhas 3 pontinhos O que tiver aí De 3 pontinhos 3 barrinhas Você clica E vai ter uma opção Assim Escrito Câmera lenta Você vai clicar Na câmera lenta E vai colocar 0,75 Ou se estiver Muito rápido ainda Você coloca 0,5 Aí já vai chegar Na metade da velocidade Então vai ficar Bem mais fácil De você pegar Os algoritmos Então é por isso Que eu não faço Os movimentos Muito devagar Mas mesmo assim É fácil devagar Nos vídeos Para você não ter Que fazer isso Mas se você Não estiver conseguindo Você pode pegar E voltar um pouco O vídeo Ou você pode Colocar na câmera lenta Vamos lá Vamos lá Então Esse aqui é o último Eu não vou fazer O movimento de novo Porque vocês já sabem Eu vou fazer Um outro algoritmo 3x3 avançado Intermediário Que é Quando está invertido Assim Só tem que Girar ele Que é levanta Vira duas Abaixa Vira mais uma Levanta Vira duas Abaixa Vira mais uma E encaixa Beleza Vamos lá Então Para a cruz Você pode ver Que eu não desmanchei Aqui Todos os centros Estão Na orientação Correta Agora gente Eu vou ensinar Um método Para vocês De Resolver Esses cubos Que deformam Ou cubos de adesivo Sem desmanchar Sem virar os centros Porque por exemplo Se eu fizer uma minerva Vou fazer uma minerva aqui Olha o que acontece Com o centro Então não dá né Minerva Só se você fizer duas vezes Ou fizer uma minerva E desinverter o centro Vamos lá então Primeira coisa É fazer a cruz A cruz você vai fazer Normal Igual você faz a cruz No 3x3 Que faz uma linha Ou 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 L E faz aqui Já vai cair direto Com a amarela inteira Completo né Não sei por que Não sei por que né Uma linha ali Que eu já sei né Tá beleza Vamos continuar aqui Casas à parte O que eu tenho que fazer agora Agora Você vai ter que Precisa bastante atenção Em qual peça é qual Essas peças aqui São meios Essas aqui São cantos E esse aqui é o centro Você pode ver mais fácil Que o canto Não encosta no centro O canto Ele fica só com esse cantinho Que encostou no centro Enquanto o meio Ele fica todo com essa borda Aqui encostando no centro Então é isso Pra diferenciar o centro O canto do meio Você vai pegar o meio E vai deixar um certo Por exemplo Eu quero deixar o laranja aqui Pra ficar certo Deixei o laranja certo E agora você vai fazer o que? O suni É O suni Aquele da cruz Esse mesmo Então vamos lá Levanta Vira Abaixa Vira Levanta Volta duas Abaixa Ainda não ficou certo? Vou fazer mais uma vez Lembrando que tem que ter um certo aqui Levanta Vira Abaixa Vira Levanta Volta duas Abaixa Agora todos os meios estão certos Agora é só fazer os cantos Que já acabou Também continuando Esse outro método Que não desmancha os centros Eu vou ter que colocar Cada canto na posição certa Antes de orientar Orientar é dar aquela giradinha Vamos lá então Esse azul Vem aqui Então eu vou colocar ele ali O movimento é Esse aqui não vai mexer O que está na esquerda E vai trocar Esse vem pra cá Esse vem pra cá E esse volta pra frente Então eu tenho que fazer duas vezes Ou Eu posso virar E fazer ao contrário Que esse vai pra cá Esse vem pra cá E esse volta Mas só pra não ficar meio confuso Eu vou fazer duas vezes Aqui na frente É mais seguro O movimento é Levanta Joga lá pra trás Levanta Joga lá pra trás Voltou aqui pra frente Abaixa Voltou aqui pra frente Abaixa E agora é só arrumar Os meios Pronto Agora O azul Está lá atrás O O O vermelho Está aqui E o Laranja não mudou Vocês podem ver Que o verde Já ficou certo Então como ele já ficou certo Pra não mexer nele Eu vou colocar ele aqui No canto Lembra que esse aqui É o que não mexe Então vamos fazer de novo Esse vem pra cá Vai ficar o azul certo Vermelho Vem com vermelho E laranja Volta pra cá Que é laranja também Vai ficar tudo certo Levanta Vira Abaixa Vira Abaixa Vira Abaixa Vira Volta E agora É só Orientar Esses dois Aqui Pra orientar É simples Você vai colocar O errado Aqui na direita Em cima E vai virar Ele vai ficar Aqui na esquerda E é bem simples Você repetir Esse movimento Até ficar certo Vira Abaixa Volta Levanta Vira Abaixa Volta Levanta Agora você não mexe No cubo Deixa nessa mesma posição E levanta aqui Até chegar a outra peça Errada Já chegou na peça errada Então vou fazer de novo Levanta Não Vira Abaixa Volta Levanta Vou fazendo isso Até ela ficar certa Também Fiz Agora é só voltar E tá pronto Não tem mais do que isso Esses casos Que eu peguei Já mostrou tudo Que tem pra mostrar Ainda bem né E gente Lembrando que Esse aqui não é um tutorial É uma resolução Comentada com dicas Então vou resolvendo Falando o que eu tô fazendo E dando algumas dicas Esse vídeo É pra você Que não tá conseguindo Resolver com o tutorial Não tem o tutorial No meu canal Se vocês quiserem Posso fazer um tutorial Completo dele Mas Esse vídeo Ajuda bastante E é mais simples É mais fácil Do que meu tutorial Eu não Eu não mostrei Todos os algoritmos Porque Os algoritmos Que Que eu usei Do 3x3 São do meu Mas Meu tutorial Mas Quem viu O outro tutorial Por outro método Pode não resolver assim Por isso que eu deixei O meu vídeo aqui E por isso que Esse vídeo Não é um tutorial É uma resolução Comentada com dicas Então é isso Qualquer dúvida Eu sugiro Que você não comente Aqui no Nos comentários Do youtube Porque Eu continuo Não conseguindo Responder algumas pessoas Se você quer mais informações Vem ver Esse vídeo aqui Do aviso Que eu mesmo postei Então Me chama no discord Me pede a minha No instagram Ou vai falar No meu whatsapp Que eu vou aceitar Todo mundo E é isso Tchau 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 Tchau